Vai? Beleza. Boa tarde, pessoal. É um imenso prazer mesmo estar aqui em Brasília, falando na Campus Party. É a primeira vez que eu me apresento em um estádio de futebol. Então, é mais um nível que a gente sobe aqui na carreira de palestrante. E eu sou o Alessandro Cunha. Eu trabalho no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, sendo coordenador de Inovação e Tecnologia, onde nós estamos ministrando alguns cursos de Internet das Coisas, eletrônica e mais alguns tópicos de tecnologia. Além de trabalhar no Liceu com esses treinamentos, eu também sou engenheiro de aplicação numa empresa americana chamada Avnet, onde a gente dá suporte técnico para as empresas brasileiras que compram componentes eletrônicos. E o tópico que eu vou falar hoje é sobre essa tal de Internet das Coisas. E como que está o passado, um pouquinho de presente e algumas visões de futuro sobre a IoT. Então, eu quero transformar aqui esses 40 minutos de bate-papo numa relação um pouquinho mais interativa. E eu costumo fazer algumas enquetes durante a apresentação. Vamos para a enquete número 1. Por gentileza, levanta a mão quem já ouviu falar dessa tal de IoT. Poxa, adoro vir na palestra onde o cara já sabe o tema que está sendo tratado. Isso ajuda a gente a ser compreendido nas bobagens que a gente vai falar aqui. Como vocês todos levantaram a mão dizendo que já conhecem essa tal de IoT, é óbvio que vocês já deram uma gulgada e já encontraram esse artigo do Mark Wise publicado lá no longínquo ano de 1991, quando ele estava concluindo uma dissertação de doutorado dele no MIT, desculpa, em Berkeley, na Califórnia, onde ele dizia o que viria a ser o computador do século XXI. Então, espera que você tenha que montar essa timeline na sua cabeça. Em 1991, lá na Califórnia, tinha um pesquisador que estava fazendo um exercício mental de estudo e técnico do que viria a ser o computador do século XXI. Esse artigo, que foi publicado na revista American Science, dava conta do Mark Wise, está ele ali de pé, demonstrando com os colegas deles de estudo, como ele imaginava que seria uma casa, uma indústria, o campo conectado lá quando virasse o século. E ele apresentou em 1991 uma tecnologia revolucionária para a época. Estavam aqui os amigos deles com um troço no colo que tinha uma canetinha touchscreen. Nossa, em 1991 o cara pegava e apontava aquilo e tocava na tela. e ele ia lá e, por exemplo, pegava uma casa conectada e colocava sensores e atuadores nessa casa para controlar isso tudo. Então, por exemplo, do tablet touchscreen que tinha no colo do cara, ele dava um toque e ligava a luz. Subia o motor de abrir e fechar a janela. via se tinha alguém dentro da área através de um sensor de presença. Meninos e meninas, não parece meio bobo essa apresentação para os dias de hoje? Mas isso é 91. E o cara mostrou que em mais 10, 20, 30, 40 anos haveria poder computacional disponível para que essas aplicações ganhassem em volume e pudessem estar disponíveis para o grande público. Só que o Mark Wise usou o termo científico e correto para a época que se a gente estivesse usando até hoje, provavelmente eu não estaria aqui fazendo uma palestra de internet das coisas. porque ele dizia que cada coisa vai estar conectada e mandando dados entre um e outro de modo pervasivo ou de modo ubico. E aí tinha-se a computação pervasiva, a computação ubíqua. Se esse termo do Mark Wise persistisse até hoje, a palestra aqui seria uma palestra de computação pervasiva. E nós teríamos umas três pessoas sentadas aqui, porque com esse nome nem eu ia querer assistir a palestra. concorda? Pois é, tudo mudou, tudo mudou, quando esse cidadão, agora sim, do MIT, o Kev Ashland, um dos pesquisadores, muito tempo depois, foi ministrar uma palestra numa empresinha que talvez você já tenha ouvido falar, uma tal de Procte Gamble. Quem aqui tem pai, como eu, sabe que a Procte Gamble faz fralda, então o cara já lembra de cara das pumpers. E ele foi apresentar essa palestra tomando como base aqueles estudos que já foi feito por aquele time de Berkeley, falando que num futuro muito próximo, todas as coisas estarão conectadas. Nasce aí o termo internet das coisas. E a partir disso, o marketing abraçou esse termo e daí para frente não se fala de outra coisa a não ser ter as coisas conectadas. Bom, eu estou lá na Avnet, na empresa que vende componentes eletrônicos há cinco anos, e a gente vai algumas vezes por ano aos Estados Unidos participar de algumas convenções, de alguns eventos, e tem um negócio que tem me chamado atenção muito sobre essa tal de IoT. Em 2010, eu recebi um slide de um fabricante de semicondutores em que ele dizia que essa tal de IoT ia dominar o mundo. Você teria um carro conectado, a geladeira conectada, a TV da sala, a impressora, o escritório, tudo. mas meninos e meninas, nesse longínquo ano de 2010, isso era apenas um PowerPoint bonitão. Você via um monte de ideias dizendo que um dia a gente ia fazer uma geladeira conectada que lia as coisas e mandava em tempo real para a internet e você criava uma base de dados e você tirava inferência matemática daquilo, mas nada passava de uma boa apresentação de marketing. qual não foi a minha surpresa ao ir para os Estados Unidos e ir numa Home Depot, num Walmart, numa Fry's, numa Best Buy, em todas essas lojas que vendem traquitanas nos Estados Unidos e descobrir que a porcaria da geladeira conectada não só existia como estava à venda. Você conseguia ter uma geladeira da LG que tinha um sensor de RFID que lia quando você colocava o iogurte dentro dela e sabia a data de validade daquele iogurte e te avisava na tela quando aquele iogurte ia vencer te dando uma receita de bolo de iogurte. Ou então ele sabia que você consumia muito aquilo, você tirou o último e ele já trazia uma oferta na tela dizendo que olha tem promoção desse iogurte que você gosta lá no Walmart quer aproveitar? Meninos e meninas isso já não é mais PowerPoint isso você vai dar um rolê em qualquer um desses hipermercados americanos que estão atulhados dessas traquitanas eletrônicas e você vai achar o cara que controla a temperatura da tua casa e manda para uma nuvem como que é o seu comportamento de ajuste de temperatura ao longo do ano e você acha que o Google comprou o Neste porque ele queria só controlar a temperatura? Ele não quer saber de quantos graus você colocou ele quer saber do seu comportamento de ajuste porque se ele tem acesso a esse comportamento de ajuste ele faz uma propaganda de venda de algum produto patrocinado direcionado para você e aquele recorte é tão bem feitinho baseado no seu comportamento que eu duvido que você não ache a propaganda legal e não compre será que vocês estão entendendo quanta grana que eu estou falando só num termostato? bicho eu poderia ficar algumas horas falando que por exemplo quando você vai lá nos Estados Unidos e compra um Fitbit e começa a medir o seu comportamento quanto que vai seu batimento cardíaco quando você está falando aqui quanto vai seu batimento cardíaco quando você sai daqui e vai até o hotel etc etc esses dados estão todos na nuvem e contam para o dono do aplicativo como é o seu comportamento e eu posso por exemplo fazer recortes interessantes em cima de uma massa de dados gigantescas e começar a atuar em cima dessa massa de dados é aí que está a grana então o que em 2010 era apenas um powerpoint bonito cinco anos depois já virou um monte de aplicação real com produto real que você consegue comprar e aí a gente pode subir um nível a mais nessa interpretação você tem ideia de quantas empresas estão fazendo sensores para jardim que você enfia uma haste mede a umidade do solo temperatura e liga o irrigador automático para que a sua planta não morra se você for viajar por exemplo o que eu quero falar para vocês é que tem grana aqui muita grana do desenvolvedor que está botando isso para vender no Walmart tem dinheiro nessa tal dessa internet das coisas o que vocês estão esperando para pegar aquela ideia aquela sacada de IoT e colocar ela de verdade num mercado desse em escala em volume e ganhar grana bom esses dois slides que vem aqui sem brincadeira eu poderia para cada uma dessas lâminas falar umas três horas porque isso aqui são aplicações reais que acontecem que já estão disponíveis no mercado de IoT por exemplo na indústria eu tenho um case que se der tempo a gente vai mostrar aqui em que a gente desenvolveu com uma indústria nacional um pequeno sensor conectado que eu encosto no motor e ele mede a vibração desse motor e a vibração de um motor para uma determinada aplicação diz muito sobre a saúde e sobre a vida útil desse motor se você tem um motor de dois HP e ele está girando e vibra assim se eu tirar esse movimento que é um movimento no tempo um movimento temporal e aplicar um pouco de matemática nesse movimento uma transformada de Fourier por exemplo e transformar isso aqui do domínio do tempo no domínio da frequência aparece uma portadora na frequência de 120 Hz e o cara que manja de fazer motor sabe que um motor saudável com a carga correta vibra a 120 Hz por exemplo se você pendura mais força naquele motor ou entra poeira ou alguma coisa a vibração muda e aí esse cara cai para 115 Hz ou sobe para 125 Hz se você pega um algoritmo de inteligência artificial e manda durante três meses ele aprender o que vem a ser um motor saudável e o que vem a ser um motor doente você consegue predizer se aquele motor vai quebrar se continuar com esse movimento aqui é é eu acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer se eu chegar numa vale do Rio Doce que tem uma mina de minério de ferro em Carajás em que ele arranca o conteúdo da mina até levar ao porto passando por dois mil motores se um motor desse quebra eu paro a linha de coleta de minério se eu coloco um sensor desse e eu estudo como um motor se comporta e a minha inteligência artificial com duas semanas de antecedência conta que aquele motor vai quebrar eu espero uma janela de manutenção tiro aquele motor que está doente coloco um novo e não perco nada da minha parada de linha será que vocês enxergaram quanto dinheiro tem aí numa aplicação simples de internet das coisas no mundo industrial revendas quem aqui já ouviu falar por exemplo da iniciativa da amazon na loja lá em seato que você entra sem nada você pega o produto você cancela o produto você sai saiu você pagou você se arrependeu volta ele te dá um estorno automático eu tenho no line card lá no nosso portfólio de produtos da avnit tudo quanto é sensor que você pode usar para uma aplicação dessa mineração como eu já citei agro é tech agro é pop agro é tudo não é assim que diz a propaganda meninos e meninas se agro é tech agro é pop agro é tudo você já imaginou quanto vale para um produtor tem alguém aqui do Mato Grosso Mato Grosso do Sul pode levantar a mão Mato Grosso do Sul Mato Grosso planta soja lá não planta planta soja já pensou você chegar para o plantador de soja lá e fala assim cara tenho um sensor que tu vai enfiar lá no campo de soja e você vai levantar os parâmetros de cálcio potássio umidade temperatura do solo e aí tem que chamar um engenheiro agrônomo tem algum engenheiro agrônomo que presente a palestra engenheiro agrônomo não engenheiro agrônomo não consigo ler bom fala com ela depois que eu estou dando um case 10% do negócio é meu depois beleza aí você conversa com meu amigo aqui porque ele é engenheiro agrônomo ele sabe que se eu estudar as características fisico-químicas do solo para determinada plantação para soja é um para arroz é outro para cana de açúcar é outro para feijão é outro se eu preparar aquele solo de modo adequado e se eu tiver um sensor que conta em tempo real como está deficitário aquele solo por exemplo e eu faço a correção eu aumento em 20% em 15% a taxa de produtividade daquele pedaço de terra e os pedacinhos de terra que tem lá em Mato Grosso são pequenos são alguns hectares de terra vocês estão ligados o que é a gente chegar para um produtor desse e falar assim mano espalha uns sensores aí que nós vai aumentar em 15% a quantidade de saca de soja que vocês vão colher no longo da safra bicho 15% de saca de soja você está comprando para ele mais umas três carretas só de Hilux para ele de lucro sacou os sensores para isso os meios de transmissão está tudo nessa tal de IoT está tudo previsto para aquele maluco do Mark Wise que falava num futuro muito próximo essa porcaria toda vai estar conectada por que que não era verdade naquela época do Mark Wise por causa de alguns aspectos que eu vou abordar aqui e se você der uma gulgada aí e procurar informações sobre essa IoT os números assustam qualquer gigantesca empresa como o caso da Cisco da General Electric da Gartner IDC o grupo que está pensando no 5G que é o grupo do GSMA a consultoria McKinsey não tem número abaixo de bilhão de dólar envolvido em negócios nessa tal de IoT porque o dia que a gente tiver aqui no Brasil uma fintech uma startup alguém de verdade pensando por exemplo no agronegócio e colocando isso para rodar são números astronômicos que você gera de retorno com isso colocado todos eles já mapearam isso só precisamos estabelecer nós brasileiros para quem é que a gente vai perder porque por exemplo eu fui visitar uma empresa indiana a Mahindra que fabrica aqueles carrinhos feios para dedel e que tem uma divisão de tecnologia a Tec Mahindra e eu me assustei com um nível extremamente avançado de sensores para o agronegócio que eles têm e estão desenvolvendo na Índia e estão colocando para rodar e já estão fazendo esses dinheiros que você está vendo aí na tela acontecer de verdade por que o Mark Wise lá no longínquo ano de 91 não conseguia fazer esse troço rodar a contento e agora que ano que nós estamos mesmo? hã? 2019 agora em 2019 nós conseguimos se nós quiser assim ó desculpa eu não tinha um dado muito atualizado então eu peguei um estudo de 10 anos de 2004 a 2014 você pode explorar isso até 2019 que vai estar na mesma linha tá? é é enquete quem aqui em 2004 tinha telefone celular? 2004 2004 2004 quem hoje tem telefone celular? quer dizer então se eu pensasse em alguma coisa em 2004 que usasse o meu telefone imóvel como gateway para fazer as coisas rodar ia ser uma dificuldade né? hoje isso está bem mais fácil é quanto custava um sensor para medir a qualidade de solo em 2004 quanto conta hoje? vou contar um caso para vocês eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade de São Judas Tadeu lá em São Paulo do lado da Moca melhores pizzarias de São Paulo estão lá na Moca estão convidados a comer uma pizza lá e depois que eu terminei a São Judas eu caí na besteira de entrar no Ita está lá minha amiga de época de Ita ali e a gente foi fazer um mestrado lá no Ita o professor Cairo Nascimento foi meu orientador na época grande Cairo Nascimento e quando ele me aceitou como aluno regular a gente topou fazer um robozinho para mostrar minha tese lá de mestrado minha dissertação de mestrado um dos problemas que o professor Cairo levantou na época é que eu precisava de uma IMU uma unidade de medição inercial com acelerômetro magnetômetro e giroscópio para saber onde é que estava a posição desse robô e com isso ler esses dados e fazer as referências matemáticas para manter o robozinho de pé o problema é que a resolução que eu precisava ter nessa IMU me levou para uns fabricantes onde a IMU custava 10 mil tramps isso no longínquo ano de 2006 2007 tá hoje eu tenho no line card da Avinet na empresa que eu trabalho IMUs com melhor resolução do que aquela que eu especifiquei custando absurdos 5 tramps até eu consigo pagar sacou é absurdo como está reduzindo o custo desse ferramental para esse tipo de coisa isso tem viabilizado muitas coisas banda larga quanto você pagava de internet se é que você tinha internet em 2004 né quanto você paga hoje com que velocidade de acesso hoje até até a porcaria do telefone imóvel tem uma qualidade de acesso relativamente razoável para algumas aplicações que você vai fazer né num plano aí que até eu consigo pagar processadores quanto tem custado os processadores quanto era um Pentium na época e quanto que é um IMX um um i7 né hoje de processador só para ter uma ideia as coisas estão encolhendo de tamanho muito então cada vez mais você tem produtos pequenos que cabem em pequenas aplicações e custos de infraestrutura big data etc esse tema é tão quente tão quente que alguns algumas empresas por exemplo a McKinsey perguntou o que que você aposta como sendo o futuro de tecnologia nos próximos cinco anos quem apareceu no terceiro lugar internet das coisas perdendo apenas para telefonia móvel e perdendo apenas para inteligência artificial automação etc etc então é um tema quente as pessoas querem que essa tal dessa internet realmente existe em todas as coisas e funcione me assusta o cara colocar em décimo segundo lugar energias inováveis para mim isso tinha que estar mais acima mas ok vamos para frente só para corroborar essa sopa de letrinhas se não caiu a ficha para ti ainda eu espero que com esses três slides que venham caia a ficha olha que lindo isso aqui no longínquo ano de 2001 quem eram as empresas americanas com maior nível de faturamento energia maquinário pesado petróleo banco revenda somente uma empresa de tecnologia que vendia o windows passou um certo tempinho cadê o banco cadê a empresa de energia cadê a revenda a revenda está aqui a revenda está aqui só que de um jeito muito diferente revolucionando fechando lojas físicas trazendo tudo para o modo online então está aí está pesado olha a diferença né bom eu queria trazer um exemplo prático real para não ficar só no ppt apresentação eu queria trazer algo que fosse palpável que você fosse saísse aqui da campus fosse para o mundo real e conseguisse ver isso funcionando tem um tema que me é muito caro assim eu gosto demais quando eu falo de internet das coisas que é a tal das cidades inteligentes né as smart seats e cara cada bloquinho desse gráfico poluído que você está vendo aqui daria mais uma palestra de duas horas porque dá para a gente explorar cada uma das atuações dentro de uma cidade inteligente que se prevê para essa tal de internet das coisas como o meu tempo é limitado daqui a pouco o cara o Thales ali sobe a plaquinha falta cinco segundos para eu terminar então eu resolvi fazer um recorte e o recorte que eu peguei foi um recorte do poste inteligente e aí senta aqui lá vem a história no longínquo ano de 2016 eu fui lá para os Estados Unidos numa apresentação da Intel onde ele chamou alguns parceiros para dizer que a Intel estava pensando em fazer um poste inteligente para cidades inteligentes chamou algumas empresas fez alguns traios em algumas cidades e o poste era muito bom o poste tinha sensor ligava e desligava a luz sabia quando tinha gente mandava os dados para um dashboard pô coisa linda só que você tinha que ir para Singapura ver o poste funcionando passou algum tempo eu fui em outro evento e eles colocaram o que seria o esquema desse poste ah o poste vai ter sensor de raio vai controlar a iluminação vai ter sensor de alagamento vai ter sensor de terremoto vai conseguir colocar anúncios para apagar a instalação tem microfone para captar áudio nossa é o poste dos meus sonhos eu sempre sonhei ter um poste assim né mas era um powerpoint bonito né passou um tempinho mudaram o poste 2017 pô o poste está ficando legal só que eu nunca tinha visto o poste né então tinha até um protótipo lá mas nunca tinha visto isso funcionar então vai acompanhando 2016 2017 que ano que nós estamos? 19 19 obrigado por ajudar qual não foi a minha grata surpresa ao ir num outro evento nos Estados Unidos no ano passado e descobrir que o poste saiu do powerpoint e virou um poste real e aí essa empresa que daqui a pouco aparece o nome dela desculpa está ali ó Illuminocity é o nome da empresa se você der uma gulgada você vai achar a empresa ela vende a porcaria do poste da Intel um design mais bonitão mais moderno mas todos aqueles conceitos que foram abordados naqueles powerpoints antigos já existem por exemplo você escolhe o part number que você quiser com a potência que você quiser você tem sensores que reconhecem as pessoas que estão passando na rua para fazer um face recognition por exemplo faz atualização de firmware mede velocidade do carro que está passando e pode fazer uma multa automática num controle peraí cada poste da rua tem um radar e mede em tempo real como que o carro está andando e faz um face recognition e tem um plate detector quer dizer que se eu passar naquela porcaria daquela rua em tempo real a prefeitura sabe e me multa quer dizer que não é mais um radar são milhões de radares vocês tem ideia de quanta grana isso vale para a prefeitura um mês de uso desse poste está pago a implementação vocês tem que pensar no business no dinheiro na grana que é quem paga essa porcaria aqui sacou? e o poste é bonitão velho olha lá ele tem um radar que mede em tempo real com alta velocidade se o carro está vindo e dimeriza a luz para aumentar ou diminuir a quantidade de iluminação quer dizer que a noite 3 da manhã não está passando o carro eu desço a potência das lâmpadas todas a 15% passou um carro passou um gato passou uma pessoa passou um cachorro ele tem um radar que detecta que tem um movimento e dimeriza será que vocês conseguem fazer as contas para qualquer cidade brasileira se eu durante o período noturno quando não há movimento descer a potência das lâmpadas apenas 15% do que está sendo consumido quanto eu economizo de conta de luz junta isso com as multas paga 5 implementação dessa porcaria sacou e meninos e meninas não é mais powerpoint você consegue ir lá na Illumino City comprar um poste desse e colocar lá no seu jardim se você quiser é duro cara é duro bom American Scientist é uma revista que se você não lê eu aconselho que você leia com todo cuidado amor e carinho tem alguns artigos publicados nela que fazem você pensar um deles que mexeu muito muito comigo foi esse artigo aqui o Extra Sensory Perception em que ele dá conta sobre o que vai acontecer num escritório se a gente enfiar sensor de IoT em tudo quanto é coisa e esse escritório começar a levantar o comportamento humano quando a pessoa chega quando a pessoa sai como é que ela ajusta o ar-condicionado quando é que ela usa elevador quando é que ela usa escada esse prédio multiconectado mandando dados para uma big data essa é a capa da revista em que esse artigo está altamente recomendável para você ler altamente recomendável leia com cuidado porque pode deixar você louco porque ele fala se eu tiver sensores o suficiente e ler o comportamento humano da maneira correta e jogar isso numa inteligência artificial eu crio um prédio vivo inteligente que se adapta ao público que está ali eu não sei vocês mas isso aqui me parece um tanto ficção científica até você entrar nesse site se você nunca entrou entre por gentileza o CB Insights aonde ele faz o levantamento de empresas ao longo do mundo que estão fazendo hardwares para alguma área de aplicação casualmente eu peguei aqui as startups que estão fazendo produtos e projetos para a casa conectada e aí tem gente dedicada a fazer sensor para o banheiro tem um monte de empresas fazendo isso porque enxerga dinheiro nisso como é a garagem como é a cozinha cada se você entra no CB Insights e você clica aqui você é levado para o site dessa empresa em que mostra os produtos reais que não são mais powerpoint ok que você pode comprar pode colocar para rodar na sua empresa na sua casa e fazer uma casa extremamente conectada eu não quis nem mostrar o recorte que era o recorte do comando de voz do Alexa do Google Home do da Siri de quem quer que seja porque todos esses comandos dessas empresas podem ser feitos por voz agora né alguém já assistiu essa porcaria aí? levanta a mão quem já assistiu essa porcaria ou você que levantou a mão aí fala para mim uma coisa você realmente a gente acha que esses episódios aí são ficção científica? são da cabeça de um roteirista maluco de Hollywood? bicho quem assistiu o episódio das abelhas sem spoiler sem spoiler episódio das abelhas eu sei fazer aquela abelha eu sei o que tem dentro dela eu sei qual é o sensor qual é o motor como é que ela voa qual é a inteligência artificial dá para nós juntar e fazer aquela porcaria daquela abelha se nós quiser sacou? meu amigo aqui falou que já viu abelha já existe tem na Holanda uma empresa fazendo se você junta esse troço com deep learning com eu tenho medo do futuro de como é que vai ficar minha única dúvida é quando que vão apertar o botão para ligar a Skynet hasta la vista baby cuidado para você não se enganar com o deep learning não vá fazer deep learning da maneira errada deep learning tem que ser feito da maneira certa ok bom dá tempo dá tempo ótimo eu queria trazer mais um caso real porque esses casos que eu trouxe aqui são todos lá de fora e eu queria trazer um projeto de verdade aqui algo que realmente existisse uma área que eu atuo muito lá pela Avenit é a área de automação industrial e a gente está aplicando algumas coisas de IoT nessa área tem muita grana envolvida transportation a parte de diagnósticos de potência tal bom para trazer um exemplo real para vocês lá na Avenit eu atendo uma empresa nacional de Santa Catarina chamada WEG a WEG é uma das maiores fabricantes de motores elétricos do Brasil e do mundo tá eu pedi autorização ao time da WEG para apresentar isso então esse sistema já está online você se digitar aí no oráculo WEG motor scan smart scan você vai achar essas informações e essa aqui é aquela caixinha que eu comentei com vocês que a gente pendura em qualquer motor e ele em dois meses aprende o que é um motor saudável o que é um motor não saudável e consegue mandar em tempo real através da nuvem para um gestor qual é o motor que está com problema que tipo de problema que ele tem e dá ao gestor a possibilidade de atuar preditivamente no sistema e é muito legal ver um produto desse que inclusive ganhou alguns prêmios internacionais de inovação e tecnologia sendo feito por um time no Brasil que consegue levantar todos aqueles parâmetros de um motor como eu ajudei o pessoal eu consegui entrar um pouco mais deep nas coisas e meninos e meninas não tem nada aí que não seja matemágica é pura ciência e tecnologia a gente enfiou naquela caixinha uma série de sensores lemos os dados brutos desses sensores e a matemágica está aqui é tirar por exemplo aquela vibração no domínio do tempo que você cérebro humano consegue ver e olhar e aplicar uma inferência matemática transformando aquilo no domínio da frequência que te dá muito mais informações e com esse tratamento matemágico eu tiro as diretivas de atuação que eu quero após determinado evento acontecer naquele motor é daqui que vem o meu machine learning é daqui que eu coloco esse cara para aprender o que é um motor saudável o que não é um motor saudável colocou aqui pariu está na nuvem acabou o resto é o nosso querido amigo ganhar dinheiro porque não vai deixar a linha de produção parada porque o motor antecipadamente conta para ele que ele vai quebrar cara isso é sensacional sensacional né esse dispositivo é feito para ser funcional e atuar em ambientes muito hostis né de caráter industrial então com range de temperatura vibração eletromagnético poeira você imagina o tanto de poeira que tem lá na mina de Carajás enquanto os caras estão arrancando minério transportando para lá colocando em caminhão bicho o motor tem que sobreviver a um ambiente agressivo desse e com isso se eu não souber antecipadamente quando ele vai quebrar eu posso ter uma parada crítica de linha e não conseguir colocar isso para ser resolvido rapidamente né e aí para fechar porra deu certinho o tempo é uma pergunta de alguns milhões de dólares né quem aqui na campus party de brasília ou na campus party de são paulo ou na de belém ou na de manaus ou no brasil inteiro tem capacidade técnica para desenvolver esse tipo de sistema e fazer aqueles powerpoints deixarem de ser powerpoints e virar produto comercial real essa é uma pergunta que muda a sua abordagem do tema no mundo e aí eu vou contar para vocês minha última historinha tirando o pessoal do embarcado não vale levantar a mão alguém sabe quem é essa menina cala a boca fica quieto tirando o meu amigo lá que sabe quem é talvez não seja muito similar esse rosto para vocês essa menina é a elícia white no longínquo ano de 2012 eu tive a oportunidade de ir para san josé na califórnia assistir um evento chamado embedded system conference em que eu vi uma palestra dessa moça que mudou totalmente o meu jeito de abordar esse tema foi uma das poucas vezes em que após uma apresentação eu fiquei ali na fila do gargarejo para conversar com uma pessoa que tinha apresentado alguma coisa pedir um autógrafo porque eu tenho esse livro esse livro é um best seller na área de quem atua com sistemas embarcados no mundo pedi para ela dar uma rabiscada lá e pedir autorização para usar alguns slides da apresentação dela nas apresentações que eu faço e ela muito gentilmente agradeceu e disse que estava autorizado a palestra que ela fez tinha um nome sensacional o que que o pessoal do marketing não conta para vocês sobre essa tal de internet das coisas cara isso mudou o meu jeito de abordar esse tema esse tópico e a Alicia White vem numa apresentação dizer assim cara a IoT é muito fácil você está complicando porque você quer a IoT é apenas um device que usa algum meio de comunicação para chegar até a internet chegar na nuvem fazer uns cálculos e devolver essa informação totalmente mastigada para o usuário que é onde ele vai ter valor naquilo fala se não é bico fazer a IoT mole 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 só que o pessoal do marketing mostra para você esse slide e não mostra esse slide em que diz que cada caixinha daquela precisa de um monte mas bota um monte de skills da sua parte para poder fazer isso funcionar se você quer fazer um motor scan igual aquele da WEG você tem que manjar de sensores você tem que manjar de eletrônica você tem que manjar de microcontrolador você tem que manjar de transmissão se você quer tirar o dado desse sensor e usar um canal de configuração de comunicação para chegar até a internet até a nuvem você tem que manjar de Lora você tem que manjar de Sigfox você tem que manjar de Bluetooth de Wi-Fi de ZigBee e eu poderia ficar falando uns 15 horas sobre os protocolos de comunicação sem fio que você tinha que manjar para saber qual é o melhor para fazer essa ponte uma vez que o dado chegou aqui na internet você tem que manjar de configuração de tudo que a internet exige depois você tem que manjar de internet levanta a mão por gentileza quem aqui se sente apto a fazer esse processo de fim a fim nem eu me sinto apto nessa porcaria male male eu conheço um pouquinho dessa primeira caixinha aqui male male às vezes eu dou uns pitaco aqui também mas é pitaco então se você quer realmente fazer um time desenvolver algum produto algum projeto de IoT você precisa olhar isso aqui com cuidado amor e carinho você precisa ter um time multidisciplinar onde os caras mangem de verdade de cada caixinha é isso que o time do marketing não conta para vocês porque eles falam que a geladeira vai estar conectada que ela vai detectar o iogurte que entrou ali mas eles não contam que você tem que ter um sensor dentro da geladeira conectado na internet mandando para um sistema de nuvem que vai ler cara tem coisa para cacete para aquela geladeira estar conectada sacou? e aí é a hora da gente ficar triste mesmo de verdade porque eu pergunto quem aqui se sente apto a fazer isso e eu descubro que nossa mão de obra em relação ao retorno de produtos e projetos está nesse quadrante aqui e não naquele ali aí eu tive essa discussão maravilhosa algumas vezes com o time do embarcados como é que a gente muda esse cenário como é que a gente faz a bolinha do Brasil subir como é que a gente faz esses caras de verdade produzirem coisas que valem a pena né e aí lá no Liceu de Artes e Ofício em São Paulo a gente montou um set de cursos e treinamentos para tentar capacitar algumas pessoas a entenderem e colocarem de verdade isso para funcionar essa é uma iniciativa pessoal minha para tentar reverter esse cenário porque é muito legal você chegar aqui e meter o pau e falar tá, vem aí o que você está fazendo estou tentando fazer isso essa é a minha iniciativa inclusive eu estou discutindo com a nossa diretora agora para tentar tornar isso aqui de modo online tá um minutinho só já termino é como o meu tempo acabou eu vou só passar aqui rapidamente isso para vocês terem uma ideia a gente montou três grupos de treinamentos internet das coisas lógica programável FPGA e projetos de placa de circuito impresso PCB para cada um desses cursos a gente montou alguns níveis de treinamento começando do básico onde ninguém tem base nenhuma nunca mexeu com essa tal de IoT e queria fazer a primeira conexão funcionar não vou entrar aqui e aí a gente conseguiu de alguns fabricantes kits que permitiam a gente testar essas ideias esses conceitos por exemplo o sensor tile que é esse sensorzinho minúsculo tem alguns daqueles sensores do motor scan da WEG então aquela ideia de vibrar o sensor e com isso ler os dados você pode testar de verdade com uma ferramenta dessa você pega esse cara conecta na plaquinha espeta pariou sobe os dados aqui na nuvem você fez a matemática atuar aqui você já tem o dado sendo montado é uma maneira de mostrar na prática como essas ideias de powerpoint podem funcionar ok temos um gateway que conecta então eu posso fazer isso mandar dado para a nuvem então o aluno lá no liceu mete a mão na plaquinha minúscula aprende a fazer o pareamento no gateway e manda esses dados lá aonde a gente conecta no AWS no Bluemix no Google Cloud no Azure e ele vai ver o que é mandar esse dado para a nuvem e tirar essa inferência o Tiago Lima está me lembrando aqui que amanhã às 11 horas haverá um workshop com essas porcarias aqui aonde o time de embarcados vai mostrar de verdade como é que isso funciona e aí eu peço uma gentileza absurda não acreditem em nada do que eu falei aqui na palestra vão até o workshop peguem as plaquinhas botem para funcionar e se não funcionar é claro que a culpa é do Tiago ok óbvio muito bem para fechar FPGA rapidíssimo rapidíssimo tem uma plaquinha que a gente usou aí para colocar não vou entrar nisso PCB no começo a gente fazia projetos assim isso não é suficiente mudamos juntamos um monte de placa isso também não é suficiente e a gente saiu do estágio de diagrama de blocos fomos para o estágio de circuito elétrico e montamos as plaquinhas é esse tipo de coisa que a gente ensina lá no curso de PCB como sair dessa ideia e colocar isso aqui para rodar até virar um produto real que possa ir para campo que possa sair do powerpoint e que possa virar algo utilizável como sendo um wearable por exemplo etc 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 dá para falar de drone dá para falar de um monte de coisa bom esses são os docentes que dão aula lá no liceu eu vou ver vou deixar o meu contato aqui para vocês quem quiser eu mando os contatos deles tá e por último para terminar eu sou o Alessandro Cunha eu adoro o que eu faço eu faço com gosto eu acho que a única maneira que a gente consegue mudar a nossa realidade brasileira é estando aqui contando para vocês que é possível que isso aconteça né já me apresentei em diversos lugares falando um monte de bobagem sobre tecnologias não é a primeira vez que eu dou uma palestra num estádio de futebol muito bem eu adoro ir para campo fazer teste de verdade porque a gente tem que sair do mundo do powerpoint então aqui foi um dia que eu peguei dois radinhos e fomos testar na Avenida Paulista para saber se o que estava no powerpoint realmente acontecia se ele tinha um longo alcance mesmo com um sistema de muita interferência eletromagnética como é a Avenida Paulista deixei isso aí na porta de um shopping saí andando e não é que funcionou muito legal muito legal esse tipo de coisa né então estou eu lá na Paulista testando isso e a coisa roda está aí meus contatos quem quiser me mandar um e-mail quem quiser trocar uma ideia depois da palestra por favor estarei ali no canto falando com todos que quiserem conversar um pouquinho sobre isso né meu e-mail telefone de celular né eu sou engenheiro de aplicação na Avnet e coordenador de inovação e tecnologia no Liceu quiser me adicionar no WhatsApp esse número aqui é do WhatsApp a gente troca uma ideia sem problema nenhum e por último eu adoro rede social posto muito em rede social sou um cara muito fácil de ser achado em rede social fique à vontade para me adicionar aí estou no Facebook estou no Instagram estou no LinkedIn estou em tudo quanto é rede social ok e eu queria agradecer demais a presença de vocês aí não sei se eu tenho tempo para perguntas e respostas se eu não tiver a gente conversa no canto ali depois né e é isso aí né eu ganho pouco mas eu me divirto isso aqui são alguns testes de placas que a gente fez com projetos de clientes em que estava dando problema então a gente acabou testando aí né e era isso galera muitíssimo obrigado pelo tempo pela presença de vocês aí espero que vocês tenham gostado valeu deu